Programa Sanfona do Povo, neste sábado, aqui pela sua TV Metrópole, canal 16.1. Você vai ver muita coisa boa, muito forró, muitos amigos e também muita festa junina, muito forró. Você vai assistir os bastidores da missa de sétimo dia do nosso querido e saudoso Dedim Gouveia, exclusivo pra você, sábado, a partir das 14 horas, aqui na sua TV Metrópole. Espero por você! Obrigado!